Música Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais uma viagem aqui Hoje, mano, a viagem com as motonas cabulosas, tá ligado? As sinistras, tem rally aqui, tem Indian, tá ligado? Eu tô com essa índia aqui, pretona, chamada Dark Horse, né, mais conhecida como Cavalo Negro, fabulosa Temos aqui também, qual que é essa outra aqui que tá do meu lado aqui, essa rally aqui, grandona? Vermelha é de quem? Minha, do Roy Como é que é o nome, Roy? É alguma coisa, Glide, não é? Glide É, eu esqueci o nome dela Beleza, do outro lado aqui tem a Iron, né? Tem a Iron verde, a verde é a Iron, não é? É isso aí, velho 883 A Iron 883, isso E a do meu lado, a branquinha, é uma Indy também, né? Mano Scout Scout Mano, é muito longe onde é que a gente vai A gente saiu daqui A gente vai sair daqui do último vídeo Se vocês não viram a gente vindo aqui, mano, dá uma ida lá Que ficou muito engraçado A gente veio aqui de carros grandões, tá ligado? E agora a gente vai sair daqui de... Eu não sei qual é o nome dessas... Dessas... Dessas motos, velho Eu não sei, eu esqueci Eu sabia, tá na ponta da língua, mas eu não sei Mano, então já para tudo o que você tá fazendo Te inscreve no canal, beleza? Que o rolê hoje vai ser insano aqui Com essas magrelonas gigantes aqui Vambora Já engatei a primeira Vambora, fi Ó, lembrando a vocês que onde a gente vai hoje vai ser o Grand Canyon Nós vamos visitar o Grand Canyon aqui E temos um garupeiro Qual que é o nome do garupeiro de hoje? Salve, Leonardo Leonardo tá aqui de garupeiro, rapaziada Daquele jeito, tá ligado? E vambora, mano Vamos conhecer o Grand Canyon pesado Ó, tem um monte de gente ali já Se matando, se batendo Eu acho que eles tão achando que isso aqui é Rod Rage Rod Rage É chopper A chopper, né? Ah, valeu Obrigadão, Roy Essas choppers aqui Ah, moleque Mano, temos 50 Aí o que eu mais gosto delas É esse barulho, velho Esse ronco descomunal, tá ligado? O ronco delas é muito gostoso, na moral Vou dar uma reduzida aqui pra galera sentar Ó É o V2, é que mal É um ronco muito maravilhoso, mano É da vontade de só ficar escutando o ronco, tá ligado? De nem falar muita coisa não Porque a viagem é longa O negócio é você meter marcha um atrás da outra e deixar o giro baixo Fica muito gostoso Ah, mano, dá pra dar um rolê gostoso, não dá, velho? Aham Ô, ninja, não bate aí que eu tô mexendo no celular Essa aqui Essa aqui é ao contrário das outras, né, mano? É gostoso você escutar ela num barulhinho menos, né, velho? Ó É, ela é muito um giro alto, ela fica meio esboelando É, ó O negócio é isso aqui, ó Nossa senhora O vento na careca, tá ligado? Parra Hã? Olha aí que foda Ó, ó, ó A reduzida, a reduzida Nossa, que reduzida, top Mas a esticada dela também é boa, velho Ela chama bem Ela chama bem, poxa Ela é bem, bem espertinha, bem espertinha Mano, como é que deve ser, hein, velho? Você indo pro Grand Canyon Qualquer dia desse eu vou fazer uma excursão dessa, mano O meu sonho é conhecer o Grand Canyon, velho Juro pra tu Ver aquele monte de montanha gigantesca, tá ligado? Não é uma montanha, né, mano? É uma cratera, eu sei lá O que que é o Grand Canyon, velho? É uma cratera É uma cratera É uma cratera É isso aí É Vou gravar um story aqui e vou mandar pro Michael Depois ele posta que alguém se matou ali, velho Alguém se matou ali? O Thiago O Thiago O Thiago se matou E pior que eu ainda, foi de camarote pra mim Será que eu consigo passar no meio aqui? Consigo Olha, porque ela é muito grandona, tá ligado, velho? Olha, tem um camarada acelerando ali Pô, velho Tem que respeitar o motoclube, mano Sabe como é que é respeito o motoclube? Não, se você passar assim da frente do primeiro Você nem entra no motoclube desse jeito aí Então não é, rapaziada É, o pessoal do motoclube tem umas leicas bulosas, mano Tem umas leicas bulosas É verdade Não, vai passar do chefão, não Outra pessoa que não entra no motoclube é o Roy Que quer pegar uma moto dessa aqui pra ficar empinando Pra ficar empinando, é Não entra mesmo não, velho Não entra mesmo não Vou dar uma esticada pra ver quantos quilômetros por hora Apesar que nós vamos descer agora, né Vamos descer aqui, ó Direitinho Vai dar uma rela Pela, sai direitinho Direitinho Já ia mandar as reduzidas, né Ai, mano É, tem que andar na arte sutil de dar o rolê, tá ligado? Não pode querer vir empavorado, não Ô, mãe Joga uma marcha a mais E escuta o ronco dela Como é que é gostosinho, mano Ela acelerando com uma medida de força É É, lá embaixo É isso que eu falei pra ele Vai colocando marcha em cima de marcha E acelera tudo pra você ver Não tô, não, isso aí é isso que tá morto Nossa É o ronco maravilhoso, velho Vai ter um ronco muito maravilhoso Eu tô com medo de bater em alguém aqui do meu lado Pô, faltou o Neon, velho Que Neon, mano? Você tá maluco se eu botar o Neon numa chopper dessa aqui, velho? Não, já atira do motoclube também Neon não entra no motoclube não, irmão Pô, o Neon já ficou famoso, velho Eu fui o Neon De tudo Tá na Mercedes o Neonzinho Olha, velho, que delícia, mano Ah, mano, dá pra curtir essa vista aqui Ó, ela é de quartinha Olha, ela é de quartinha, mano Que doideira Agora tu tá ligado Tem um ronco muito gostoso, velho Eu vou... Já tem uma retinha aqui Vamos tentar dar um top speed Pra ver quantos quilômetros Pega Eita, quase matei um viado agora, ó Bora Vou esticar Ah, vai chegar uma curvona ali agora, velho 199 a minha deu Eu tava segurando pra não ultrapassar É A sua tá mandando mais? 5 quilômetros em a mais Opa, calma aí, Thiago Que isso, velho Eita Tô vendo só uns perturbados aí, mano Tem que ter formação Não, cadê esse motoclube aí, velho Pô Olha, mano, que doideira Tem um megalodon ali Andando na rua Morreu Morreu? Morreu Vamos parar, vamos parar, vamos parar O que aconteceu? O que aconteceu? Pode ir, pode ir, pode ir O Thiago acertou o B Ele tá de sacanagem Que ele acertou a... Ele acertou a van Ele acertou a van Ele acertou a van Naquela outra curva Que ele bateu no Ninja Parecia que tava de moto mil Deitou a curva e passou Mas daí na outra... Ele deitou, é Ele tá achando que tá de mil Ele deitadinho Pessoal, vamos aí Pô, esquece a ideia do motoclube Que não vai dar certo não Só vai ter você, parceiro É, não Pode passar Passa aí, passa aí Passa aí Vamos trocar Vamos trocar as posições Não, mas trocar as posições Mas trocar certo, né, velho Tipo assim Aí, ó Fica um aí Aí agora Daqui a pouco passa mais um E vai pra primeira, entendeu? Pra nós cadenciar Porque é bom que eu pego o vácuo Pra descansar, entendeu? Tem essas paradas no motoclube, irmão Isso aí, verdade É, ó Entendeu? Aí, ó Daqui a pouco vai ter que parar Pra tirar a água do joelho É, ó Pra tirar a água do joelho Entendeu? Aí, véi Que gostoso, mano Não, e essa vista, mano Que foda É o pior que a gente Tá dando de boa Mas já passou Já passou Já passou Opa, travou Travou disso Metade da do caminho É, já quase metou Entendi Ei, Léo Tá curtindo a vista, Léo? Tá gostoso, mano? Tô Só não quero que o Ninja Cezere muito Porque senão Vou matar aqui Eu tô vendo O Ninja tá muito empolgado Pro meu gosto Não Gente, é 150 Ó, Roy Eu tô seguindo Eu tô seguindo o Roy, velho Ó pra você ver a distância Que vocês tomaram de mim Eu não passei de 150 Eu tô Tô atrás do Roy Mano, o Roy que tá acelerando Vou gravar uma história Do Michael lá atrás Vai na mãe aí, véi Meu Deus do céu Isso aqui não é morte de corrida, não Deixa eu dar um esticado Ah, agora tem uma Deixa eu dar um esticado Pra ver quanto que pega aqui Segura, Léo Meu Deus do céu Ah, ferrou Cortei Tô devagar o cabelo Caraca 257 258 262 Tu já tá aí No do céu Para, vó Gente, pelo amor Olha a senhora, véi É um avelô incrível Tá ligado? Cortando, gira 260 Eita Graças a Deus Tá fraca, véi Todo mundo me passando Achei que tava forte Esse ninja tá cansado aí Bom, solta o pé aí Solta o pé Solta o pé aí Porque, mano É muita velocidade Pra nós dar um rolê Nós não tão Desse jeito Não dá nem pra ver o mapa A gente sai passando Igual um doido Tá ligado? Nós tão grossoso Nossa O Thiago me atropelou de novo Olha, véi Essa de cesta Essa bicha não deve nem gastar gasolina Né, mano, direito Ih, eu acho que eu vou cair Pula, pula, pula Você bota Joga um assisto Ih, eu achei que se mataram Eu achei que se mataram Lá atrás Os dois ali O Roy e o Thiago Bateu Né, não, né, não É que pra mim O Michael bateu na parede E ficou lá atrás, tá ligado? Agora ele apareceu E sumiu de novo Aí apareceu Você viu a reduzida? Nossa Sempre alguém tem que vir Chegar batendo, né, véi? Cadê o Roy? Eu... Deu uma lagadinha O Roy foi embora O Roy foi embora O Roy foi embora Ah, então bora Lagoou pra mim, véi Tipo, eu não tô vendo Se eles não passaram Então bora Já passou a gente, Roy Passou bastante, já Barão de um post aí Barão de um post aí Barão de um post aí Mas imagina tu chegar Na tua aposentadoria Ó, esquilinho Chegar na tua aposentadoria Comprar uma moto dessa E viajar nos Estados Unidos Inteiros Ah, meu sonho, véi Meu sonho Imagina Cabuloso Só olhando pro mapa Mano, eu tô me sentindo Dentro mesmo do jogo Tipo, por isso que eu não quero correr Tá ligado? Pra ir olhando a vista Tá ligado? Andar uns 100km Dando uns olhados Uns olhados Porque, mano A gente anda muito aqui A gente acelera muito A gente vai mostrar o mesmo, véi Tá pesquisando Tá pesquisando Tá ligado? E aí, tão curtindo a vista aí? De boa Vocês viu que na hora que nós... Você viu que na hora que nós aloprou lá, fio Um monte de gente se perdeu, né? Ó, tá vendo? Tô fazendo como se fosse na vida real, fio Eu só percebi que minha moto tá fraca Eu só percebi que minha moto tá fraca Como assim? Oi, vocês me deixaram pra trás? Eu tava descendo embalado, fio Era uma descida, tá ligado? Eu cheguei a 273 Um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Um dos 60, cortando o giro do aloprado Ó, Marcos, a gente chuta o que que tão fazendo aqui, viu? Tô andando no volante de moto Tô andando de volante? Eu tava mostrando aqui na minha frente Eu olhei pra ele Eu olhei pra mim Eu falei, vou lá Eu já fiz um vídeo assim, já É muito zoado É, mano Até que nessa shopper É bacana, véi Eita Ó o Thiago se matando Atropelando os outros É Tá vendo o cruzamento E tá deitando a minha bota Tá ligado? A boa de dirigir no volante É que você faz as curvas bem sovinha Tá ligado? É Ainda mais nessa velocidade, né, ô Roy? Boa Fica da hora, né? Porque essa daqui não foi feita pra deitar, né, mano? Essa aqui foi feita de você andar em pé Uma Street Glide tá 68 mil 2015 Street Glide? Quantos mil? 68 2015 Mais ou menos do formato da tua, assim, mano? Dessa aí que tu tá Véi, nós já tamo chegando no... A Street Glide, no caso, é Holly Davidson, né? A minha é Índia É A minha é Índia Top A Street Glide... A Street Glide é aquela ali vermelha que tá aqui atrás, aqui, ó É... É... Tão doido dando grau nela É, é o Roy É o Roy doidão Parece um... Parece um carro, velho Tem até ação Mano, nós já tamo chegando no Canyon, hein? E pelo que eu tô vendo, o céu tá preto ali, velho, ó Acho que nós vamos pegar chuva Ih, vai molhar Joguei uma quentinha Das tuas malas aí, tem alguma coisa aí pra gente poder acampar? Ah, lógico que tem, hein? Tá maluco? Eu gosto de acampar demais, rapaz Eu assisto aquela série de largados e pelados todo dia, fi Ó, eu tô falando sério, velho O povo achou que é brincadeira, que é piada, mas eu tô falando sério mesmo Ó, eu só vi alguém se batendo aí, ó Ó, olha que decidão, mano Olha que decidão Quero ver Cuidado com a curva A curva aí Eu achei que eu ia... A curva é pesada, velho Eu tenho certeza que no cérebro de vocês... Eu tenho certeza que no cérebro de vocês deu aquela vontade De rampar aquela rampa, aquele monte Ah, é lógico, né? É lógico Eu tenho certeza Ó o Maicon, ó o Maicon me fechando Ó, eu tô na minha via aqui Eu tô na minha via Eita, mano, eu vou matar um viado agora Uai, o que ficou engraçado foi Maicon, tem aqui pra minha... tem coisa de acampar na tua... Na tua moto aí? Tem, mano, eu gosto de acampar Eu vejo largados e pelados todo dia, tipo... O que que tem a ver? Morreu um aí, ó Morreu Ó, gente Ó, gente Ó, mano, velho Meu sonho, imagina, acampar aqui no Grand Canyon Com a Chopper do meu lado ainda Tá ligado? É massa, velho Aí eu te feri Consegui tirar o negócio Bota 16km pra gente chegar na melhor vista do Grand Canyon, hein? Mas aqui, ó, a gente já consegue ver ele já Eita, o Raio morrendo Que isso, velho Não entra no Motoclube Não entra não, não entra não Até, até agora Mota o Clube Ó, Maicon, até agora eu não... Até agora eu não morri Ah, eu também não, mas já tentaram me matar É, tá comigo também Mas tu quer botar neon na moto então também Ah, neonzinho Nós vamos chegar lá de noite, mano Nós não vamos ver o sol Aí, ó, o neonzinho iluminar a estrada Ah, que iluminar a estrada? Só botar um neon no Chopper desse aqui Aí ele pode ir andando devagarzinho até amanhecer, tá ligado? Ah, 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 ah Eita, ó, ó Tu não percebeu, mas eu personalizei a minha moto Que eu embutir o farol dela dentro do... Da caveirinha, mano Quando tu puder passar aí, dá um link só Eu vi, pô, tava vendo Deixa eu passar um C aqui Chega mais perto Ah, é a curva, peraí Ô, ninja, que isso, cara? Tá doido, rapaz? Ó, me avisa da curva, me avisa da curva Deixa eu ver Ah, vai, vai, vai Eu fui olhar a caveira, bate no arme Foi olhar a caveira, fez a sua, né? Eu ia vir também, né? Porque eu tô com ele Duas, véi Duas ainda É, véi, a bicha anda, hein? Que faz, viu? Que faz, cara? Eu acho que vão bem, mano Nossa Ó Caramba, véi Olha isso, senhor Vambora, vou me esticar Vou me esticar Porque senão a gente não chega lá de dia, não Alguém morreu, velho Eu tô descendo aqui Igual Calma aí, tô atrás de você aí Igual a baleira Eu só escutei o barulho, mano Do Roy batendo, véi Ele bateu? Eu tô me segurando aqui Porque a velocidade tá muito grande É muita, é muita velu, véi Muita emoção E o freio, o freio tá como tá, Léo? Só, só o freiozinho Passando perto da Da rabida do Marcos Quase que eu me matei ali agora Vamos voltar a reduzir Vamos voltar a reduzir Porque não tinha bosta pronta Juro pra você Que não tinha bosta pronta Naquela hora ali É, não, mas eu tava fazendo As curvas até bonitas, véi Eu tava, eu tava atrás de você Tá todo mundo aqui Alguém bateu atrás Nossa, alguém tá É o Roy, véi Que é doidão Perturbado O Roy não tem freio, véi É isso Nossa, mano Não é que curvinha gostosa, véi 6km pra acabar Ah, mano Eu tô ficando triste, véi Só porque tá acabando, mano Ah, mano Eu vou ter que fazer mais uma viagem Com essas mortes aqui Ó, mano Ele tá de noite, véi Poxa Olha o tamanho dessa montanha Que tá aqui do lado da gente Oh, e essas mortes tem torque, hein Quase eu não reduzo mais Muito torque Se você puxa, vai, viu Tá chovendo Começou a chover, ó Falei que ia começar a chover, ó Eu sou um cara da meteorologia, rapaz Me respeita Microsoft do tempo Microsoft do tempo Valeu um túnel aí, véi Falei se proteger a chuva aí Túnel? Oh, meu Deus do céu Você tá no granqueiro, véi Você é de manteiga? Você é de manteiga, Roy? Eu sou de açúcar É de açúcar É de açúcar Faz o seguinte Faz o seguinte Larga essa mota aí Vai a pé Porque tu não tem mais jeito pra... Você não tem mais jeito pra motoqueiro, não Deixa eu tirar o botão do lugar, mano 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 Vou colocar a capa de chuva, hein Ó Ó o caminhão Eita Quase que eu me matei Vai devagar Vai devagar Que agora tá escorregadinho Tá escorregadinho, mano Quase que eu caí ali agora, véi Nossa, tão subindo a montanha Olha a vista daqui de trás, mano Olha a vista Que coisa linda Eu tô vendo um lado Opa Vai que eu bato aqui Não pode ficar olhando pro lado, não, véi Senão eu bato Isso aí Não faça isso Pelo amor de Deus Aqui, ó Para aí Para nesse topo aí Para aqui no topo Para aqui no topo aqui Vamos ver aqui Pera aí Vai onde? Aqui, ó Aonde? Aqui, ó Aqui atrás Caramba, véi Que lugar lindo A última vez que eu parei Algum perto de uma pedra Eu fui parar dentro do mar Você foi parar dentro do mar, né Deixa eu ver se eu consigo ver Pô, aqui dá pra ver, ó Só que não dá pra dar Ai Bate em mim não Caramba, véi Que pena que tá de noite, véi Ah, nós fizemos um rolê muito top, véi Pra chegar aqui de noite Olha isso Eita, ferrou Como que eu vou subir? Eu acho que aqui é o lugar melhor que tem, véi Muito alto, véi Ah, é Ah, dá pra voltar por aqui Eu já ia caindo de novo E eu tô quase Falta pouco pra mim cair aqui Não bate em mim não, pelo amor de Deus Ai, vou cair, vou cair Vai lá, vai cair, vai cair Morreu Aí, voltei, voltei Aí Ô, mano, que lugar, véi Olha isso, mano Que pena que a gente chegou de noite Vou esperar ficar de dia aqui, galera Pera aí Terra, nós estávamos parados aqui até agora E olha que vista Que pôr do sol Pôr do sol não, né Que... Sol nascendo Que sol nascendo maravilhoso Ele nasce lá do outro lado, mano Mas compensa aí, ó Cada... Cada rolê que a gente deu até agora Até chegar aqui, né, véi Olha Que doideiro Olha os aviões, mano Passando lá em cima Que foda Mano, muito foda É um precipício grande aqui Se cair daqui, hein, véi E tamo aí, mano Grand Canyon Mais uma pra vocês, beleza? Deixe nos comentários aí Pra onde você quer que a gente vá Beleza? Que a gente vai aí no próximo episódio Eu vou ficando nessa, mano Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima, véi Falou! Galera Quem não pulou o vídeo aí, ó Vou mostrar pra vocês, mano No avião Como é que esse Grand Canyon é lindo, véi Olha isso Como é que é maravilhoso, mano Eu acho ele muito foda Olha Vou voltar aqui, ó Pra vocês verem É muito grande, véi Hã? Estou em todo um helicóptero parado aqui, vendo Que pena que eu não tenho helicóptero pra fazer Mas eu vou... Mas consegue É, aqui, ó Vou voltar Olha só pra você ver, gente Que vista Colocamos no avião Só pra vocês verem, mano Como que é lindo Bati Eu tô olhando pra trás Eita Deu uma pirueta com o helicóptero Olha aqui, ó Vou tentar fazer assim, ó Aí Aí que agora eu volto Ai Pera aí Que eu sou muito rude avião, véi Mano Uma coisa que eu odeio na minha vida É avião, véi Ó Não consigo É Não é só aqui, não No No GTA também é assim Ô, Mike Você destesta esse avião aqui Imagina o helicóptero que é mil vezes difícil dirigir aqui Olha que vista Aí eu tô dando pirueta É, mano Olha que vista É uma vista linda Mas tá difícil controlar É isso aí, rapaziada Mostrei pra vocês O Grand Canyon E é nóis Com Deus Prost